Puxa antes Tá descendo, tem um na pedra já Já tem dois na casa rosa Três descendo Mais aí, tem outro Stories dele, Stories dele, Stories dele, Conex Stories dele, Conex Bora roxar na casa, bora roxar na casa Conex Calma Pio, calma Pio Matei dois, matei dois Ah um tira aqui comigo, um tira comigo Me derrubei no top não